Música Deixa eu reagir aqui ó, temos uma amora pra pegar e reagir, aproveitar mano Aproveitar aqui, vai Nossa, já dá uma baixada aqui na naftalina mano, vai Música Olá, como estás? Tô vendendo essa versão do Galaxy A10, com um precinho, alguns arranhões, mas não atrapalho em nada, graças a Deus, eita Música 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 Mano, eu acho incrível como os jogadores do Palmeiras não conseguem bater um simples pênalti, vai se foder Música 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 Como é que é que ele falou? Esperar o ônibus encher pra poder anunciar o assalto. Esperar o ônibus encher pra poder anunciar o assalto. Que isso, tia? Muito bom. Não! Muito bom. Ô, sabe o que é o pior? Quando cê tá no busão e tipo assim, cê tá, ó. Cês tão ligado? Quando cê tá no busão, cê tá no canto do lado da janela. Tá aqui. E aí cê tá lá. E mano, cê tá muito cansado. Não sei se é na volta do trabalho, na ida pro trabalho. Do nada cê pá! Na janela, mano. Viado. Isso aí dói pra caralho. Eu ouvi falar que eu não domino ela na cama. Eu falei com ela assim, gata, domina, eu tenho só de bola. Manda no... Iiiiiiii... Que papinho, hein, guerreiro? Eu falei com ela assim, gata, domina, eu tenho só de bola. Tá bom. Manda no peito do papai, vai. O que aconteceu com o luva de pedreiro tava na nossa cara o tempo todo e a gente não viu. Mano, é simples, ele tem pedreiro no nome, mano. Viado, mano. Cê vai pro inferno também e o chat inteiro também, mano. Puta que pariu. Todo pedreiro faz isso. Abandona a obra no meio e some. Oxi! Aí já fudeu tudo o lanche. Gente, quem quer almoçar? Isso aí vai dar merda, hein. Ai! Mas que que é isso? Nossa, aí vinha um filha da puta estourar, eu ficava puto. Cadê o cara que vem pra estourar? Ô, louco. Meu amor, 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 meu amor. Ih, dez centavos. Não entendi. Sim, mano, não ia quiser ler. Eita porra! Ô, filha da mãe! Nossa, e tome. Iiiiii, não aguentou. Ah, vai ter que partir só porque levou dois chapéus. Oh, toma, olé. E toma de novo. Ah, toma. E o Homem-Aranha. O que? Ah, tuim? Que? Eu achei que eu era burro, mas vim aqui, ó. São Francisco, pá. Eu tô passando aqui suave. Poibido de estacionar sujeito. Jeita reboque. Tá bom. No McDonald's, hein? Eu achei que eu era burro. Então tá bom. Que isso? Eu fui pra casa da morena, de chinelo e de bermuda. O pai dela todo estressado e a mãe com mó cara de bunda. Perguntou da família, eu já mandei, foi o recado. O meu pai é engenheiro e minha mãe é advogada. Coitado do sogrão, ele logo acreditou. Na verdade, meu pai tá preso e minha mãe me abandonou. Ele falou da minha roupa e falou que eu tava top. Mal sabia a ele que eu tinha assaltado o shopping. Ah! 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 Aí é foda, hein, mano. Aí não dá, não, mano. Aí não rola, galera. Tô fora. Tô fora demais. Tô fora. Oxi! Toca agora, faz o avatar de acordo com o seu nome. Tentar fazer pra ver como é que ficou o meu entroco. Filha da puta, não sou careca. Ih, ih, ih. Parece aqueles velhos reclamando, tá ligado? Tentar fazer pra ver como é que ficou o meu entroco. Tentar fazer pra ver como é que fica mais tempo debaixo d'água. Ih, é o Ciclope? Tentar fazer pra ver como é que fica mais tempo debaixo d'água. Dia 1 postando meme até ficar famoso. Peraí, como é que é? Vou brincar aqui de ver como é que fica mais tempo debaixo d'água. Isso aí dá uma merda, hein, mano. Quase uma pessoa já morreu assim, hein. Primeiro competidor vai ser Eloy. Vai, Eloy, valendo. Aí, moçada, já tem 5 minutos que o Eloy tá ali. Moçada, já tem uns 15 minutos que o Eloy tá dentro d'água ali. Aí o Edson tá pulando aí pra ver se ele tá bem, pra ver a situação dele, né? Moçada, o Edson pulou também, mas pelo jeito os dois tão competindo aí, ó. Muita rivalidade pelo jeito os dois. Já tem 5 minutos que os dois tão assim. Moçada, já tem 1 hora que os dois tão aí. E o João tá descendo pra ver a situação, porque é muito tempo, né? Então, eu acho que não... Então tá bom. Galdileira? Gatinho. Miau! Miau! Caralho, rapaziada. Eu não tô entendendo nada, mano. Meu primo acabou de voltar de São Paulo. Eu acho que tá com algum problema, algum vírus. Eu não sei, mano. Caralho, rapaziada. Caralho! Caralho! Caralho, cê tá mudado, hein? Ixi, caralho Não entendi, qual é seu sexo Depois eu vou botar bem aqui, ó Marcar no meio, que eu não sou palhaça Né Eu marquei no meio, porque eu sou um mutante Inclusive, saudades daquela novela da Record, Os Mutantes, mano, muito boa Salve tio Mano, é uma meia Eu no banho, ó, almoçar Braba demais Só brinandinho de gostoso, essa Elas também podem Xavozar O que tá vindo? João Vitor deu dinheiros, BRLR, 1 dólar e 90 centavos E aí, curtiu? Adorei Xavoz, né? Viva a beleza feminina, Ana Aí, galera, esse é meu amigo Kawan Ele é recordista do bagulho de cubo mágico Ele vai mostrar pra vocês aí 3, 2, 1 E vai Ai, rapaziada Agora passa pra mim, porque eu tenho meu dom aqui Eu sou uma coisa de leitura Eu leio muito nada Não, 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 não Não, não, não Eu não tenho talento Batalha de coladores de córmer Caralho, mas esse chinelo aí parece que tá batendo numa... Metal, viado E pá, pá, pá Dois minutos de dinheiro, BRLR, 1 dólar 5 Salve, Duane Aruan, você pretende fazer alguma leave pros membros? Olha, não sei Na minha mão parece que tá morto Mas é isso que Deus faz O que Deus faz, Jones? Deus faz as pessoas pensarem que aquilo na tua mão morreu Enquanto na realidade ainda tem vida O que Deus faz as pessoas pensarem que aquilo na tua mão morreu Caralho Ai, eu vou me enxar nas calças, mano Caralho Ai, caralho, mano Muito bom, mano With the woman Tchau, tchau